O programa Invista, Aprendendo com quem faz, está de volta hoje falando com o engenheiro Evandro Lozacco, que é coordenador do programa de estradas vicinais aqui do estado de São Paulo. Falávamos aí da dificuldade, do início da carreira, do envolvimento no trabalho, do envolvimento também na política partidária. Eu acho que a gente podia entrar um pouco nesse assunto. O que representa a política partidária para você? Olha, como eu disse, eu comecei na época de estudante. Na verdade, a gente entra com aquela coisa de idealizar, de ajudar um pouco a desenvolver o nosso país, a lutar pelas coisas que a gente acredita. Isso na época de estudante, eu me vi às vezes reclamando, protestando. E falei, pô, mas o que eu estou fazendo para melhorar isso? Só protestar, reclamar? Então eu resolvi optar. Aliás, a convite até, de uma vez, do Franco Montoro, que foi fazer um debate na minha faculdade. E aí eu organizei esse debate, ele gostou muito e me convidou para ir para a campanha dele. Era 1980. E falou, olha, eu estou organizando uma turma de jovens aí. E ele me convidou. Você vê que eu tive sorte. Eu sempre fui pelas mãos certas. E aí eu optei pela... Porque eu vi que através... O partido é um instrumento político para você mudar a sociedade, melhorar a sociedade. Não adianta. Aqui no Brasil, na legislação, você só pode disputar uma eleição se você é filiado a um partido político. E você só pode realizar coisas se você disputa uma eleição, elege governante. Então eu resolvi me engajar e ajudar a eleger pessoas que eu acredito, pessoas de bem, que eu sei que têm vontade de melhorar o nosso país, o nosso estado, a nossa cidade. Então, por isso que a gente está há tantos anos aí nessa... Às vezes com decepções, às vezes... Mas muitas vezes com alegrias. Então, a gente continua porque sabe que isso... A omissão não ajuda em nada, viu, Paulo? Isso em todos os setores. Não é só na política também, né? O empresário que resolve ficar parado, não se dedicar às coisas, aí a sua empresa vai falir. E o cidadão tem também que... Eu tenho muita gente que não gosta de política porque tem muita sujeira. Tem. Em qualquer lugar, tem. Mas se a gente deixar só a sujeira aparecer e não for pessoas boas para limpar a sujeira, ela vai continuar crescendo. Então nós temos que entrar nisso porque tem uma frase que até no meu Orkut eu ponho, né? Que é de um historiador inglês, que eu uso sempre quando eu dou palestra, o maior castigo para aqueles que não gostam de política é que eles serão governados por aqueles que gostam. Aqueles que gostam. Então não adianta você votar nulo, não votar e tal. Alguém vai ser eleito. Se você resolveu não escolher, pode ser que seja eleito o pior. Então eu acho que faz parte da nossa luta a gente tentar mudar. E nós vemos um avanço, eu acho até que um avanço importante. Mesmo aparecendo tanta sujeira aí nos meios políticos, também não existe só sujeira nos meios políticos, existe sujeira, como você disse, em todo lugar. Mas mesmo aparecendo isso, hoje nós temos aí uma certa transparência nas coisas que nos obriga como cidadãos a participarmos e a cobrarmos aí dos nossos governantes, dos nossos políticos, uma atuação séria. E aí nós temos aqui na cidade de Osasco uma participação com as entidades, as pessoas que participam de entidades que são as forças cívicas da cidade, têm uma participação grande. Como você enxerga isso, Evandro, no contexto da política nacional? A participação dessas entidades como Associação Comercial, Rotary Club, Maçonaria, participando e opinando? É fundamental isso. Na verdade o que a gente chama hoje de terceiro setor, sociedade civil organizada, nenhum governo consegue hoje, nessa pluralidade que nós temos, principalmente nos grandes centros, governar sem a ajuda dessas organizações, dessas entidades. Elas ajudam a chamar a atenção dos governos para determinados problemas, que às vezes o governo com tanta coisa para fazer relega um segundo plano. Então a participação da sociedade civil organizada em associações, em ONGs, é fundamental, Paulo, é fundamental para ajudar a governar bem, sendo crítico, sendo propositivo, não a crítica pela crítica como alguns partidos de oposição fazem. Sistêmica. Não, crítica construtiva, olha, está errado, esse caminho está errado por isso, por isso, vamos tentar corrigir. Eu acho que os governos têm que ter sensibilidade e os governos do PSDB em São Paulo têm muita sensibilidade. Para você ter uma ideia, o PSDB é o único partido nacional aqui em São Paulo que tem um secretariado do terceiro setor. Nenhum outro partido criou isso, pensou em criar isso. Tal a preocupação que o partido tem em fazer essa ponte. Nós não queremos, na verdade, fazer linha de transmissão da sociedade civil organizada como alguns partidos fazem, que domina a entidade e ela é usada para os seus fins políticos partidários, não é isso. Isso é atrapalhar o movimento da sociedade nessa luta democrática. O que nós queremos é parceria, parceria e não dominação, como, infelizmente, alguns partidos querem, de dominar o movimento para eles recorrer de transmissão dos seus ideais, dos seus programas. Não é isso que a gente quer. O contrário, a gente quer ouvir a sociedade, essa é a função do PSDB, da social-democracia, ouvir o que eles têm para a gente poder aprimorar a nossa ação de governo. E juntando as duas coisas, como é que o telespectador vai poder entrar em contato com você se ele tiver algum problema na vicinal, lá na cidadezinha, lá no interior, para quem que ele pode mandar um e-mail, ele vai entrar no seu Orkut. Ó, cobre o Evandro, viu? Lá, nós temos lá na Secretaria dos Transfrentes, está lá, o telefone é 3702-8107-011-DDD e o e-mail nosso lá, que é elosaco, né, e-l-o-s-a-c-c-o, arroba sp.gov.br. Então, umas ordens lá, para quem tiver sugestões, olha aqui, a vicinal está com um problema aqui e tal, a gente pode mandar que a gente vai procurar aí, atender aí a todos aí e esclarecer alguma dúvida. Tá legal, se você tiver algum problema de anotar, apesar de estar aparecendo aí no seu vídeo, você pode também mandar para contato arroba tv osasco.com.br e nós vamos encaminhar para o Evandro e vamos ajudar você a cobrar. E, Evandro, você tem uma trajetória de serviço, uma trajetória política, nos próximos anos, você vai ficar mais no estado de São Paulo ou vai acompanhar esses políticos sortudos por aí, Brasil afora? É, eu não sei. A gente sabe que na vida pública, na vida política, você nunca sabe muito bem quais são suas próximas tarefas, né? Mas a gente, na verdade, vai ajudar aí a continuar nessa luta de organização partidária também, que é uma atividade que eu sempre considero muito importante, que é um partido forte, coerente, né? Ajuda muito no processo eleitoral e no estado de São Paulo é um exemplo. O PSDB está governando, vai completar 16 anos de governo, sempre bem avaliado pela população, né? A gente espera continuar mostrando esse serviço. Não é fácil um estado complexo como São Paulo ter um partido, né? Governando por tanto tempo, né? E a última eleição, o Serra, a primeira vez na história de São Paulo, ganhou no primeiro turno. Nunca um governador tinha ganho, desde que instituiu a questão dos dois turnos, tinha ganho no primeiro turno, né? E o Serra foi o divisor de águas. Mostra que a votação do PSDB é crescente no estado, né? Nós tivemos o Mário Covas, duas vezes, né? O Geraldo Alckmin, duas vezes, e agora o Serra. Então, o que mostra que a gente tem aí um trabalho que a gente tem que continuar, não deixar a peteca cair. Legal. Temos, lógico, né? Nós queremos aqui o partido, o governador Serra ainda, né? Não estou entendendo, mas o partido aqui em São Paulo quer que ele seja o candidato à presidência da república. Essa qualidade administrativa que o Serra tem mostrado na gestão do estado faz com que ele seja um candidato à presidência. E as pesquisas estão mostrando isso, né? Então, o partido aqui de São Paulo está muito engajado nessa luta de levar o Serra a essa candidatura aí. Muito bem. Evandro, muito obrigado pela sua presença aqui nos estúdios da TV Osasco. Eu agradeço em nome da nossa TV e em nome do nosso programa. Seja sempre bem-vindo. Quando tiver coisas boas para nos relatar, por favor, faça uso do nosso meio de comunicação. E a você que nos assiste, o nosso maior e melhor agradecimento. Até a semana. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho